E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, você tá de boa? De boa. Tá de boa mesmo? Super. Sem certeza, né? Tipo isso. Mano, não tem como você tá de boa, prestes a fazer um trote pro seu ex-namorado que sabe onde você mora, onde você trabalha, onde tem a casa das suas amigas, qual que é a padaria que você vai, qual que é o salão que você corta o cabelo, que é o caso do ex-namorado da Lili. Vai dar merda, vai dar merda! Eu com muita sufoco aqui, eu acabei convencendo a Lili a gente fazer uma coisa. Falei, ô Lili, fazer um vídeo aí passando trote e tal, né meu? E meu, tô precisando fazer esse vídeo passando trote pra alguém. E eu pensei aqui comigo, falei, meu, você tá solteira já tem quanto tempo? Ah, faz tempo já um... Já faz tempo, né? E quando você terminou, pelo que você tinha comentado comigo, terminou muito bem assim, você terminou meio, você ficou por baixo, né? Exato. Você não deu a volta por cima ainda. E eu pensei aqui comigo, né mano? O ex-namorado dela vive mandando mensagem, pedindo pra voltar. Só que o ex dela, quando eles namoravam, ele não era boa coisa, né Lili? Nem um pouco. Não era boa coisa, o cara era canalha, entendeu? E hoje, mano, eu falei, ó Lili, seguinte, vamos pegar, vamos ligar pra ele e vamos zoar o plantão, mano. Vamos passar o trote pro seu ex-namorado. E ela pegou e liberou. Então, mano, a criatividade aí você tá ligado, né? Que não vai pegar nada, vai zoar o plantão mesmo. Eu vou ser degolada depois. Não vai. E esse vídeo aqui, ó, vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito engraçado. Então, mano, já deixa o likeão aí, ó, que é muito importante você arrebentar o dedo no like. Vamos fazer esse vídeo aqui chegar a 100 mil likes, beleza? 100 mil likes, será que a gente consegue? Vamos ver. Bom, vamos pegar o telefone aqui, Lili. Vamos ligar pra ele, né mano? Eu vou ligar pra ele e você deixa comigo. Deixa que eu falo tudo, tá tranquilo? Tá, vamos ver. Certeza? Então tá, mano. O cara vai ficar muito bravo, muito bravo, falando que a gente vai falar com ele. Muito mesmo. Vocês vão ver, vocês vão ver, vamos ligar pra ele. Tá pronta, Lili? Pronto. Certeza? Então vai. Vou colocar no VivaVoz aqui. Ele me conhece? Hã? Ele me conhece? Ele vê os vídeos. Ele vê os vídeos? Vem. Alô? Alô? Quem tá falando? Quem fala? Não, você que me ligou, quem tá falando aí? Nossa, como você aguentava namorar com um cara desse? Alô? Oi, você tá falando com o Mike. Mike? É, sabe o Mike da XJ? XJ tão solcano. Nossa, mano. Nossa, sabe que as coisas não tá boas pra gente não, né? Fase, né, ó. Nossa, eu nem imaginava, esperava que eu tenha ligado pra mim. Então, eu liguei hoje pra falar contigo aí, porque eu fiquei sabendo que sua ex-namorada tá gravando aqui comigo, né? A Lili, né? Mano, é, é, é. Mas essa situação aí é complicada, mano. Mas o que você quer falar? Bem, eu tô ligado que já me falaram que você é talarico. Talarico? Por que talarico? Cara, você acha que eu não sei? Não, você fica com essas ideinhas de gravar vídeos, né, tal. Aí, não sei o que rola depois dos vídeos aí. Não, você acha que eu não sei, né? Você acha que eu sou bobo, né, cara? Mano, entre eu e as meninas que gravam aqui não rola nada, entendeu? A gente é só amigo, tá ligado? Bem diferente de você, né? Que é ex aí e tá tristão aí, porque tá sozinho. Mano, mano. Olha, e a situação entre eu e a Lili, a gente vai resolver. A gente tem que resolver isso aí. Você não tem que ficar aí fazendo entendimento, não, cara. Você é safado, mano. Você é safado. Não, eu só tô ligando pra falar contigo um pouco, porque, sabe, esses dias eu fiquei sabendo aí que você tava sofrendo, você tava tendo até que revezar as mãos que você tava fazendo amor durante a noite. O negócio tava complicado. Eu acho que você vai ligar pra mim, pra ficar tirando da minha cabeça. Não, 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 você tá tendo mal entendido aqui. Eu tô ligando pra você pra conversar na boa, entendeu? Porque eu acho, eu acho, não sei, que você ainda é afim dela, né? Ah, ah, e daí? E se for, ah? Então, então que eu acho que, tipo assim, que bem conversadinho, né, eu podia arrumar o seu lado, né, que tal os 5 mil reais? Ah, você tá tirando onda da minha cara, né, mano? Tá bravo, hein? 5 mil reais. 5 mil reais. Mas não, 10 conto agora, então. 10 conto eu arrumo pra você voltar com a loira. 10 conto, cara. Porque eu falaram que sua mão tá até descascando aí, mano, de tanta bronha. Será que ele tá ali? Você tá tirando onda da minha cara, né, velho? Você não sai desde a frente da câmera e não vem comprando comigo, né, de falar. Mano, eu tô ligando pra você pra falar numa boa, tá ligado? Ela tá aqui do meu lado. Ela tá aqui. E... O que eu tava fazendo com você aí, hã? Ah, então, ó. Fazendo o quê? Nós tá gravando, né? Agora nós terminamos de gravar, daqui a pouco nós vamos jogar um CSGO ali no computador. Fumar um narguile. Véi, você é um safado, você é um pilantra, mano. Você tá me tirando do sério, velho. Ó, cara... Hein? Ela tá aqui do meu lado. Ela mandou te falar uma coisa. Hã? Hã? Fala? Manda eu falar o quê? Não. Vai montar a letra aí. Eu falo, mas só se você falar, por favor. Cara, mano, você acha que mesmo que eu vou falar isso pra você, né, velho? Você não... Você não... Você não... Você não... Você não vai pedir. Se você não pedir por favor, você vai se arrepender. Se arrepender por quê? Porque você não vai ficar sabendo do que eu tenho pra te falar, só isso. Ah, o que ela tem que me falar? Ah, é? Dá o próprio telefone pra ela, manda ela falar pra mim, então. Você sabe a palavra... Fala a palavrinha mágica. Ah, que palavrinha mágica, cara? Fala ela falar, passa o telefone pra ela aí. Não, se você não falar a palavrinha mágica, eu não vou... Não vou... Não vou... Não vou... Não vou falar o que ela me falou. Pede. Vai. Vai, então. Vai. Fala aí. Vai. Como que é? Por favor, fala aí, então. Por favor. Olha, cara. Eu tô interessado mesmo pra ver. Então, ela falou aqui pra mim, tá ligado? Que ela ainda ama você e que ela tá com saudade daquelas noites, né? Debaixo da coberta, né? Nesse friozinho, sabe? E por que ela não me encontra, então, se ela tá desse jeito aí? É por saudade, ela tinha me procurado. Porque ela tá na casa dela, dormindo. Eu tô só tirando uma com essa cara. Não tem ninguém aqui comigo, não. Você tá me zoando, né, cara? Mano, você tá achando que você é quem, mano? Pra falar alguma coisa, pra jogar minha... Quer falar alguma coisa pra ele ou você quer que eu fale que você não tá aqui mesmo? Ai, não sei. Eu não consigo nem falar isso. Quer zoar? Deixa eu falar com ele. É? Vai, deixa eu... Ei, você... E aí? E aí? Você vai querer voltar no romance com ela ou não? Ela tá do seu lado aí? Ó, escuta. Ela, foi ela que falou isso mesmo? Escuta essa vozinha aqui, ó. Oi, lindo. Oi. Oi, oi, oi. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu falei pra você que ele era só meu amigo. Nossa, meu. Meu, por que você pediu pra ele ligar? Por quê? Por que você não me ligou? Não, porque você fica falando mal dele. Você falou que eu tava saindo com ele. Eu não tô, eu te falei. Isso aí você não encontrou. Ele é um safado mesmo. Ele é um safado, é um piloto. Deixa eu tirar do mundo aqui. Não tá acreditando de cara, hein, não? Fica de boa aí, rapaz. Você tá me tirando do sério. Você tá me tirando do sério. Você tá... Você tá muito bravinha. Manda ela falar pra mim o que ela tinha que falar. Você tá muito bravinha. Para de brigar com ele. Você fica brigando com o menino. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem. Ele é meu amigo só. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Afinal, vocês me ligaram pra falar o quê? Pra tirar uma onda da minha cara enquanto vocês transam aí, né? Tomando champanhe? Peraí, gente. Não, isso não vai descobrir agora. Lili, você vai voltar com ele? Não. Então, foi só pra tirar ela com a sua cara mesmo. Você é um safado. Você é um safado. Você é um safado. Você é um safado que merece. Não. Você não fez dois na rua, seus filhos da mãe. Nossa, mano. Você é um safado. Vai ficar bravinho. É, pra mim não encontrar você na rua. Uau, que medo. Você arrependa, velho. Você arrependa. Você abre por todas as mortinhas. Uau, a Lili falou pra mim aqui que você não aguentava nem sair do sofá pra ir pra cama. Que? Falou que você não aguentava nem... Olha, menina. Oi, eu vou falar pra você. Ó, você também morreu, tá? Morreu pra mim. Você também merece. Você também é um safado, um outro quilomba também. Nossa, você... Calma, jovem. Calma, jovem. Calma, jovem. Calma, você tá muito exaltado, fera. Não é exaltado? Vocês viram pra mim? Liga pra mim pra tirar a sal da minha cara? Vocês estão achando que eu sou o quê? Algum otário? Eu não sou otário, não. Não, jamais. Jamais não é que eu firmaria que você é isso, Maricinho. Confirma. Vocês rezam pra mim encontrar vocês na rua, tá bom? Vocês rezam me encontrar vocês na rua. Se eu quiser, eu tiro uma foto no dia que eu comece a trombar. Tirar foto, tirar foto do seu caixão no meu. Ih, tá bravo? Onde? Que bravo. Tá bravo? Falou que você não tinha coragem nem de matar a lagartixa que ia entrar no barato? Matar a lagartixa, hein? Você vai ver a lagartixa que eu vou matar, os cafados, o quilapos. Você vai ver só. O que ele quer falar mais alguma coisa pra ele? Não, ele é muito chato. Olha isso, ele tá falando aqui, ó. Olha o que eu ia aguentar. Peguinho, não para de falar, velho. Fala pra ela, já tá nem uma pilantra, é uma safada. Tá nem uma safada, tá bom? Deixa eu tirar o domingo. Eu tô ficando tão nervoso que eu acho... Ó, cuidado, cuidado. Você é enfiado na bunda aí, como você tá, hein? Ó, quer saber? Quer saber? Eu não sou obrigado a ficar vindo lourosa do seis ao. Seis que merecem. Seis que citam. Seis que filhados. Seis que filhados. Seus safados. Mano, nós é amigo. Nós é amigo. Não tem dessa de se merece. Nós é amigo. Aham, merece. Olha, ó, não tô nem aí, não. Ó, mas reza me encontrar você, tá? Não é contra nada, não, rapaz. Ele vai ser, ó. Alô, dá seu safado. Não, dá, Alexandre. Desliga, desliga. Desliga, você é muito chato, Lili. Ele é muito chato. Eu falei. Com cara desse. Gostava, né, meu? Meu Deus. Você gostava? Você conseguia gostar? Meu Deus do céu. Legalzinho, depois só deu, sabe? No primeiro dia, legalzinho. Ah, não, mas ele merece. Ele apontou comigo, gente. Ele merece. Demos troco no ex da Lili aqui no telefone, hein? E bom, né, galera? Dessa vez, o ex de alguém aqui, ó, tá muito bravo. Mano, você toma cuidado. Se ele encontra você na rua. Mano, e é sério, é muito legal passar trote. Esse negócio de passar trote. Eu passava trote desde a época da escola, sabe? E hoje em dia, na hora que tem que passar trote por alguém, mano, eu racho o bico. É muito engraçado. O cara me odiava. E isso aí você não me falou, né? Não, mas... Você nunca me falou. Não é que ele te olhava. Eu acho que ele te olhava. Não, não, Lili. Ele não me odiava, não. Da hora que atendeu, ele falou que era mais que só virou o capir o outro no cara. Mas eu não sabia que era tanto assim. Ele falou assim que ele... Ele tava com um ciúminho. Eu achei que era ciúminho. Ela nunca falou pra mim que ele me odiava, galera. Nunca. O cara tem um ódio mortal, meu. O cara não me odeia. O cara quer me ver morto, praticamente. Mas, né, eu vou tomar cuidado. Depois de inúmeros inimigos que a gente já encontrou na vida aí. É, um ex da Lili não vai fazer diferença. Ex da Lili. Fica de boa aí, tá? E bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar nesse vídeo por aqui. Lembrando, pra você que não foi inscrito ainda no canal. Se inscreve aqui, ó. Porque todo dia tá saindo dois vídeos. Um 11 horas da manhã. E o outro 5 horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito aí no canal. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.